Olá, estamos iniciando o nosso Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Queria agradecer a audiência, a preferência que vocês têm pela TV Nazaré e pelo programa Diálogo Aberto, não somente aqui no estado do Pará, mas nos estados vizinhos que acompanham o que existe, onde existem as nossas repetidoras. Obrigado novamente pela audiência. A construção da cidadania, por meio da produção do conhecimento, da inovação tecnológica, de soluções sociais inovadoras e formação de recursos humanos qualificados, é apontado por muitos especialistas como o principal objetivo da educação superior. Na Amazônia, esse tema merece mais atenção ainda, redobrada, porque nós estamos aqui numa posição estratégica. Nem sempre a Amazônia é levada a sério no campo da educação. Nós queremos aprofundar por que isso, como é que tem sido a educação aqui na Amazônia. Existem muitos doutores, como é que está a qualificação profissional desses profissionais aqui na nossa região. Vamos falar um pouco do ensino superior, como é a situação hoje no estado do Pará e nada melhor do que trazer um, vamos dizer, especialista nesse campo, que é o reitor, o atual reitor, o novo reitor da UEPA, da Universidade do Estado do Pará, o professor Juarez Antônio Simões Quaresma. Professor Quaresma, bem-vindo, professor Juarez, ao nosso programa para a gente conversar sobre a educação superior, como é que ela anda, também sobre a situação de cota, da inclusão no ensino superior. É uma alegria recebê-lo aqui. Bem-vindo. Obrigado pelo convite e espero aí, nesse diálogo, poder esclarecer muitas coisas, algumas coisas a respeito de como nós vamos conduzir a UEPA pelos próximos quatro anos e o panorama do ensino superior no nosso estado. Parabéns também, já de início, por assumir uma universidade tão conceituada também aqui na nossa região. Está começando agora, há poucos meses. Duas semanas apenas de gestão, nós assumimos a reitoria no dia 29 do mês passado, teve aquele filiado prolongado e efetivamente começamos a trabalhar nessa gestão a partir, há duas semanas atrás. Ok. Então vamos fazer uma avaliação. Qual é a avaliação que o senhor faz do ensino superior, da educação superior no país hoje? A educação superior no país, historicamente, ela demonstra assimetrias que vêm se mantendo. Apesar do grande investimento que se tem feito na formação de recursos humanos qualificados voltados para as instituições de ensino superior, da criação de novas universidades, leia-se aí, no Pará, por exemplo, a UFOPA e agora a Unifespa, e está tramitando a criação de uma nova universidade federal no nordeste do Pará, ainda temos assimetrias que são históricas e que se mantêm com o tempo. Para você ter uma ideia, nós hoje temos na Amazônia o número de doutores que está muito aquém, muito aquém daquilo que realmente nós precisamos para o desenvolvimento regional. E o que é mais grave, grande parte desses doutores, daqui a alguns anos, poucos anos, vamos dizer de 5 a 8 anos, vão se aposentar. E atrelado ao fato de que para você levar, para você formar um doutor, você leva em torno de 8 a 10 anos, essas assimetrias, provavelmente, se não houver uma mudança das políticas de formação de recursos humanos qualificados, vão permanecer. E muitos desses doutores, muitas vezes, vão para, saem da região, vão para outras regiões. Tem esse problema também, né? Diminuindo o número daqueles que já estão se aposentando e também outros casos assim, que torna mais difícil. Em virtude da expansão, por exemplo, das vagas no governo federal, principalmente no sistema federal de ensino, isso tem provocado uma migração muito grande de doutores, já com experiência da nossa universidade, para universidades que já são melhores conceituadas no sudeste, né? Ou no sul do país, né? Bem como também para a atração dos novos doutores que são aqui formados, né? Para fixação nessas regiões. Como é, dentro dessa perspectiva, qual é a situação atual do ensino superior na Amazônia? Qual é a avaliação que o senhor faz dentro desses elementos que o senhor começou a colocar? Dos últimos anos para cá, a fixação de doutores, ela tem aumentado bastante, né? Hoje nós temos uma universidade, como, por exemplo, a Universidade Federal do Pará, que ela tem um número de doutores substancial, né? E que tem impactado diretamente nas suas políticas de formação, né? Para graduação, pesquisa e tecnologia. A Universidade do Estado, por exemplo, vou tomar como exemplo, ela aumentou nos últimos quatro anos o seu quadro de doutores para os atuais hoje 200 doutores em média que nós temos na instituição, contra há quatro, cinco anos atrás, em torno de 30 doutores. Então, houve um crescimento substancial. Isso impactou, de maneira imediata, tanto na captação de recursos para a nossa universidade, como para a formação de recursos humanos e a formação dos nossos sete mestrados que temos atualmente. Mas, de uma forma global, no Estado do Pará, né? O número de doutores aqui fixados e que produzem conhecimento, né? E que são capazes de formar recursos humanos, ou seja, doutores que formam mestres e doutores, ainda está muito aquém daquilo que é necessário para o verdadeiro, na verdade, o efetivo desenvolvimento da nossa região. Estamos dentro de uma região que tem a maior biodiversidade do planeta, né? Que é a Amazônia. Entretanto... Com muitas particularidades, né? Com muitas particularidades regionais, geográficas. Regiográficas, distâncias, tudo isso. E que dificultam muito o desenvolvimento de políticas de pesquisa, pós-graduação e tecnologia que possam impactar na maioria da qualidade da nossa população. A universidade, eu sempre falo, ela tem que ter como fim último a sociedade. Tudo que é produzido na universidade deve ter como fim último a sociedade. E deve contribuir para o desenvolvimento social. Qual seria o número ideal, por exemplo, pensando assim nessa perspectiva? Que números, assim, só para quem está nos acompanhando ter uma ideia, porque o senhor falou que nós estamos aquém da situação. Que número seria, pelo menos, ideal é sempre muito difícil a gente dizer, mas que se torne mais concretos, mais reais. O ideal, o ideal, vamos falar de ideal. O ideal é que hoje todas as entradas na universidade, tanto públicas, tanto estaduais quanto federais, ocorressem a nível de professores com doutorado. O ideal é que nós tivéssemos 100% de professores doutores. Certo. Mas, um aumento substancial do número de doutores das nossas universidades para acima, por exemplo, 70%, já seria um número que poderia causar um impacto maior na formação de pesquisa e de cursos de pós-graduação que possa atender o nosso alunado que sai da graduação. Porque o aluno, a gente não tem que pensar só na graduação. Ele forma da graduação, mas nós temos que também criar cursos que possam ser capazes de absorver esse aluno quando ele sai da graduação para poder qualificá-lo e jogá-lo no mercado de trabalho. Depois, essa qualificação é sempre cíclica, precisa sempre ser a jornada atualizada, não é isso? Isso. Então, ela tem que ser, na verdade, uma qualificação a nível de pós-graduação, Lato Senso e Estrito Senso, que é o mestrado e o doutorado, a especialização, que é o Lato Senso, mas também depois a própria atualização. Para isso, também nós precisamos de uma boa rede, por exemplo, de internet, que possa ligar esse pesquisador, esse aluno de pós-graduação na web, em que ele possa poder absorver o conhecimento que é produzido fora do país e em outras regiões. Como é que o senhor vê, já que a gente entrou na tecnologia, como é que o senhor vê a questão da tecnologia hoje no ensino superior? Como é que tem sido esse relacionamento? É um novo paradigma, é uma mudança. Como é que tem sido a reação da, vamos dizer, da academia em relação à tecnologia? É, na verdade, o grande problema da pesquisa científica, no Brasil como um todo, é transformar o conhecimento em tecnologia. Sim. Vou dar um exemplo para vocês da Copaíba. Certo. Que é um produto nosso. Um produto bem nosso. Um dos países que mais pesquisam Copaíba no mundo é o Brasil, que mais publica artigos científicos com o tema Copaíba. Mas, nós estamos em quase último lugar quando nos referimos a patentes depositadas em relação ao estudo da Copaíba. Atrás, por exemplo, de países como os Estados Unidos e Japão. Coreia. E por que isso acontece? Falta de cultura. Certo. Então, a cultura da inovação tecnológica, a cultura da inovação da tecnologia, ela ainda não foi completamente absorvida pelos nossos pesquisadores. Então, nós pensamos muito ainda em publicação. Ah, vamos produzir para publicar. Mas, nós não pensamos ainda em patentes, em produtos e serviços, em inovação que possa produzir, produtos que possam impactar e gerar, produtos que possam impactar no desenvolvimento social. Sim. Agora, as novas tecnologias ajudam, vamos dizer, no conhecimento, na qualidade da educação? Na sua opinião, tem acontecido isso? Com certeza. Quando tu fala, por exemplo, da tecnologia na área da educação, isso impacta diretamente na qualidade da aula e na própria relação do aluno com o professor. Certo. Então, a tecnologia nunca vai substituir o professor, o pesquisador, mas ela pode servir como um instrumento de facilitador para que esse aluno seja bem informado, para que esse aluno seja bem inserido dentro de um projeto de pesquisa, dentro de uma determinada metodologia que possa produzir tecnologia e inovação. Porque o conteúdo é fundamental também dentro da tecnologia, né? Com certeza. O conteúdo é fundamental, mas também a formação de alunos que tenham essa... que sejam criados nessa ambiência científica e tecnológica também é fundamental. Certo. E essa é uma das dificuldades que o país atravessa, porque os pesquisadores que hoje estão produzindo não foram criados dentro dessa ambiência. E os nossos alunos que estão agora na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, daqui a algum tempo vão formar pesquisadores que prestem mais atenção nessa questão da produção do conhecimento, da inovação e tecnologia. Como é que a gente pode relacionar as novas tecnologias com o relacionamento professor-aluno, o ensino-aprendizagem? Por exemplo, vamos falar de novas tecnologias em educação. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vou falar de um curso de medicina, um curso da área médica, né? Hoje as novas tecnologias de ensino voltadas para a área médica, elas deixaram de lado, muitas das vezes, aquela forma tradicional de ensinar medicina, né? E hoje se cambaram, né? Evoluíram para um formato de ensinar medicina que é mais centrado no aluno, que é o chamado modelo de problematização, PBL, né? Então, hoje você tem turmas, por exemplo, vou dar um exemplo do curso de medicina de Santarém, que é um curso novo. Aquelas turmas tradicionais que a gente conhece, 30, 40 alunos, deixaram de existir e foram mudadas, por exemplo, para turmas pequenas de 10 alunos em que você discute um problema e a partir daquele problema do dia a dia, o aluno vai atrás do conhecimento, né? O mesmo modelo que está sendo implantado no curso de medicina de Marabá, que é um modelo problematizador, né? Então, essas novas tecnologias, elas vão, com certeza, formar médicos no futuro ou outros profissionais que usam, né? Essa mesma metodologia, mais críticos e mais capacitados em resolver problemas. Professor, mas como o senhor vê o papel do professor, né? É, dentro desse meio, também a qualificação dele nesse ambiente tecnológico, de informática, de desenvolvimento. É, o professor atual... Como é hoje esse papel? Atualmente o professor, ele tem tido um grande desafio, né? De realmente se atualizar nessas novas metodologias, de se atualizar em termos do conhecimento da tecnologia para poder tornar suas aulas mais, vamos dizer assim, Ele está preparado para, vamos dizer, esse novo paradigma da educação? Eu acho que grande parte dos professores atualmente não. E esse é o grande desafio de hoje em dia de ser professor na universidade, né? Você tem que realmente... Você não pode ignorar essas tecnologias. Se você não acompanhar a evolução desse processo, você vai acabar ficando para trás desse processo de evolução do conhecimento, né? E principalmente do uso das tecnologias na sala de aula. Isso demanda, claro, uma constante atualização dos professores no que tange ao conhecimento do que hoje nós temos como oferta para melhorar a qualidade do ensino. E... Quando você fala, por exemplo, principalmente das ferramentas usadas para o ensino. Para o ensino, certo. Para o ensino, né? Dentro das suas áreas de conhecimento, é claro que o pesquisador sempre está se atualizando. Mas quando se fala da tecnologia voltada para a educação... Para a educação. Ele requer uma... Porque pode acontecer, por exemplo, um perigo que o professor veja na tecnologia uma ameaça ao seu trabalho mais do que um aspecto pedagógico para ele desenvolver mais, para ele realizar mais aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está apresentando para os seus... É, isso mesmo. Ele pode... Mas desde que ele não se prepare ou ele não invista na sua formação e na sua atualização. Na medida em que ele se atualiza, ele não vai ver a tecnologia como uma ameaça, mas sim como uma ferramenta que pode possibilitar a melhoria da interação com o seu aluno, né? Com os seus discentes. Eu acho que vai muito da forma pelo qual o profissional do ensino superior encara a questão da evolução tecnológica. Como é que tem sido essa dinâmica do... Já que nós falamos do professor, é bom que o tema, você que está nos acompanhando, o tema é muito amplo, variado. Se você tiver perguntas, se tiver sugestões, pode ligar também para a nossa equipe aqui, 4006-9211. Se quiser fazer pergunta ao professor, nosso programa é ao vivo. Eu digo assim, como é que está a questão do conhecimento, da preparação desse professor? Nós falamos dessa exigência que tem desse paradigma novo que exige cada vez mais uma mudança, uma atualização do professor. Como é que o professor hoje está se preparando? Os meios, as universidades, a academia tem preparado esse professor? Nós temos, dentro da Universidade do Estado do Pará, uma política de capacitação dos professores a nível de, por exemplo, mestrado, doutorado e especialização, que é uma constante. Hoje, atualmente, por exemplo, nós oferecemos, principalmente nos campos do interior do Estado, um curso de especialização voltada para a área de educação, na área de tecnologia, saúde e educação, para preparar professores no interior do Estado, principalmente, para fixar esses professores nos campos do interior, preparados para poder fazer os concursos. Fora isso, nós temos investido pesadamente dentro da UEPA na capacitação desses docentes, fazendo doutorados interinstitucionais, para capacitar mestres e doutores, para poder atuar como docentes, os que já estão, para atuar como docentes na nossa Universidade. E, assim, você formar professores pesquisadores que possam melhorar aí a sua, o seu envolvimento com o ensino e com a pesquisa. Porque a Universidade, ela se baseia nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, o que a gente pode fazer? É oferecer as ferramentas para esses professores, capacitá-los, para que eles possam desenvolver de maneira adequada, ampla, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Inclusive, essa é a importância da interiorização, da Universidade chegar nos vários pontos mais extremos, vamos dizer, no caso do Estado do Pará. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o professor Juarez Quaresma, reitor da UEPA. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre o ensino superior, a importância do ensino superior e o nosso convidado é o reitor da UEPA, da Universidade Estadual do Pará, Juarez Quaresma. Nós falávamos no final, professor, no primeiro bloco, deixa eu dizer um pouquinho das perspectivas, e falou um pouco como tem crescido essa interiorização da educação. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, principalmente em uma região como a nossa, que é uma região grande, onde tudo é distante. Qual tem sido a importância para a educação chegar nesses vários pontos? Como é que tem sido esse trabalho de interiorização? Tem dado também uma interiorização com qualidade? Pode mostrar um pouquinho um desnível? Como é que o senhor avalia essa questão? Hoje, na Universidade do Estado do Pará, nós temos 15 campos no interior do Estado, distribuídos nas diversas regiões de integração. A Universidade vem fazendo um trabalho nos últimos anos para oferecer cursos nesses diversos campos da interiorização, sobretudo voltado para a vocação regional. Porque, por exemplo, nós temos cursos nas três áreas do conhecimento, saúde, educação, vamos dizer, as três áreas, saúde, educação e tecnologia. Algumas regiões necessitam, pela demanda social, mais de cursos da área da educação. Aí você tem matemática, ciências naturais, a própria filosofia, como é o caso do campus de São Miguel do Guamá. Pega campus, por exemplo, como o de Salva-Terra, a tecnologia de alimentos por conta do próprio produto alimentício, por exemplo, de gêneros alimentícios do Marajó, como, por exemplo, leite do búfalo, tem uma vocação para a área de tecnologia de alimentos. em redenção, por exemplo, a área de engenharia e de produção, a área de tecnologia de alimento também é muito importante em virtude da vocação regional. Conceição do Araguaia, por exemplo, você tem cursos na área de educação e de saúde em virtude da necessidade regional, social. Santarém, você tem cursos basicamente da área da saúde na UEPA, uma vez que você tem uma outra universidade que é a UFOPA que oferece cursos nas outras áreas do conhecimento. Nós temos um protocolo de reitores das universidades aqui no Estado e nós definimos muitas das vezes essas vagas nessa discussão desse protocolo. Para poder você não estar investindo recursos públicos em uma região, por exemplo, em um determinado curso em que uma outra universidade pública já oferece naquela região e você então assim maximiza o investimento de recursos públicos para o curso das diversas áreas do conhecimento. A universidade ela sofreu realmente uma expansão na interiorização nos últimos anos. Hoje, dos 15 campos que nós temos do interior do Estado, 99,9% apenas um. Nós não temos sede própria, funciona num prédio que é alugado. Alugado, essas 15. Desses 15. todos passaram por uma reforma todos passaram por reformas nos últimos anos investimento na sua infraestrutura e o que eu penso da interiorização daqui por diante é o seguinte, você tem que cada vez mais investir na maioria da infraestrutura daquilo que já está instalado e só depois de realmente tornar, nós temos problemas? Temos problemas, mas que não inviabilizam a oferta desses cursos. Então, só a gente está lá ou só pensar em expansão novamente a partir do momento que esses campos estiverem realmente com uma condição quase que na, vamos dizer, no ideal para o funcionamento. Porque aí entra a qualificação e qualidade de ensino. É, porque não é só o prédio, você tem que fixar o professor e nos últimos anos a universidade vem investindo na fixação de professores que moram no próprio município, acabando com aquela figura do professor que é itinerante, que vai no município, município, dando determinadas disciplinas, fixar o professor, porque você fixando o professor, esse professor ele cria uma ambiência acadêmica dentro do núcleo, ele se interage com o aluno para poder fazer projeto de pesquisa, de extensão, qualificar esse professor do interior. Por quê? Porque nós temos que pensar o seguinte, que os campos da interiorização têm uma importância estratégica para o Estado. E muito importante para o desenvolvimento local e para formar profissionais qualificados para atender uma determinada região sem que esse jovem tenha que vir a Belém estudar, não afastando ele da sua família, do seu ambiente. Quer dizer, essa interiorização ajuda no desenvolvimento regional, porque as regiões, a gente sempre acompanha nas últimas décadas esse problema de as pessoas começam a estudar, depois tem que sair das cidades, do interior, aqueles que conseguem e vêm para a capital. Esse fato, ao contrário, ajuda também nesse desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional. Por isso que os cursos têm que ser implantados pensando nessa vocação, nessa vocação regional. Na característica contribuindo com o projeto de desenvolvimento do Estado. Isso é importante. Então, a universidade tem que estar em consonância com o projeto de desenvolvimento do Estado, com o projeto de desenvolvimento social do Estado. Para contribuir para o desenvolvimento do Estado. Então, a universidade não pode ficar alheia ao que está acontecendo ao redor dela. Ao redor, sem dúvida. Que é quem paga... Quer dizer, é um trabalho também de enculturação. ligado à realidade onde ele está projetado. É uma universidade que caminha de mãos dadas com a sociedade. Quais são os principais projetos de extensão hoje na UEP que vocês têm desenvolvido em relação, ligados também a esse tema de interiorização? Os projetos na área de extensão. Isso. Então, o projeto de extensão nós temos, na verdade, em diversas áreas. Nós temos uma articulação agora bem próxima com as diversas prefeituras para poder dar suporte a determinadas ações de extensão. Nós temos, por exemplo, a UEPA nas comunidades, em que nós deslocamos uma equipe daqui de Belém para dar não só atendimento médico em algumas áreas mais carentes, como também cursos, oferecer cursos de atualização e capacitação. O PROEST, que são, que envolve diversos projetos voltados para a extensão, para a produção de tecnologia voltadas para o desenvolvimento social através de um investimento no Ministério da Ciência e Tecnologia. Sim. Você tem programas, por exemplo, que são realizados durante as férias nos diversos campings do interior do Estado em convênio com as prefeituras, programas de capacitação, programas de prestação de serviço à comunidade, prestação de serviços médicos, oficinas e cursos de atualização. Então, a universidade, ela tem e ela vai continuar investindo num forte programa de extensão, porque é através da extensão que a gente transfere o conhecimento produzido dentro dos muros da universidade. Por isso que o tripé ensino, pesquisa e extensão, ele é muito importante, porque você faz a pesquisa dentro do muro da universidade e a extensão ela transfere. o próprio NIT, as próprias empresas montadas dentro da própria universidade, as empresas júnior de engenharia, como nós temos, por exemplo, uma empresa em redenção montada pelos alunos de engenharia de produção, tem também prestado serviço à prefeitura, à comunidade, de engenharia se insere na realidade local. Isso, se insere voltado para uma realidade local. E esses projetos de extensão, eles têm que estar em íntima consonância com a pesquisa realizada dentro da universidade, porque é ele que transfere esse conhecimento para a sociedade. Vamos falar um pouco de cooperação, já que falou dessa importância da universidade da interiorização, a questão da cooperação que deve existir, que existe entre, por exemplo, a UEPA e outras instituições de ensino na Amazônia ou no país. Como é que se dá esse relacionamento? Qual a importância dessa cooperação? Como é que ela tem se desenvolvido? Isso se dá de diversas formas, por exemplo, você pode citar desde os dínteres, que são os doutorados interinstitucionais, em que você faz um convênio com uma outra universidade e essa universidade tem um doutorado numa área estratégica para a universidade, ela vem e forma uma turma de doutores dentro da nossa instituição, os professores vêm para cá, aí eu posso citar para você uma cooperação, por exemplo, com a própria Escola Paulista, a Unifesp, a USP, na área de letras, a Unifesp na área de pediatria, a Universidade Federal de São Carlos na área de engenharia de produção, dentre outras. Você tem cooperações dos próprios cursos de pós-graduação com algumas universidades estrangeiras, por exemplo, o curso de ciências da religião tem uma cooperação muito próxima com algumas universidades, por exemplo, do Canadá, para desenvolver áreas dentro da, projetos de pesquisa dentro da área de ciência da religião, sem falar do ciência sem fronteira. Ciência sem fronteira tem ampliado bem esse leque. Nós temos atualmente mais de 70 alunos nossos em mobilidade acadêmica no exterior, em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Coreia, Espanha, Portugal, França. Então, você tem mais de 70 discentes nossos, alunos da Universidade do Estado do Pará, que estão em mobilidade acadêmica no exterior. Esses alunos vão voltar? É uma pergunta. Vão voltar, claro, porque eles têm que terminar o curso de graduação, porque são alunos de graduação, mas eles já vão ter feito um contato lá fora. Ampliado um pouco o leque do conhecimento. Ampliado o leque do conhecimento, adquirido experiência, mas vão ter também, você não pode esquecer, que esses alunos também vão abrir portas lá fora para que eles possam, no momento da pós-graduação, voltar para esses mesmos laboratórios e universidades e desenvolver os seus projetos de mestrado e doutorado. Em relação a essa qualidade do ensino, já que esses contatos têm, essa parceria tem crescido em relação aos estudantes que vão estudar nos vários pontos do mundo, do país, mas também em outros países, como você citou aí. Esses alunos que estão preparados, existe uma qualificação que eles se inserem rapidamente naquele ambiente onde eles chegam ou tem sido trabalhado essa questão? A própria universidade ofereceu, no início de todo esse processo, ela ofereceu, quando começou o Ciência Sem Fronteiras e que os alunos foram pegos, por exemplo, para a Ciência de Formação, a universidade até ofereceu trazer, por exemplo, determinados tipos de exames, como o TOEFL, para ser oferecidos aqui, para facilitar esses alunos a terem, pelo menos, uma proficiência na língua para poder se inserir no programa. Mas, no próprio cronograma do Programa Ciência Sem Fronteiras, você tem, em alguns países como a Alemanha, você tem uma fase de adaptação propedeutica, vamos dizer assim, não é? Isso, faz a adaptação para que ele possa se inserir nos trabalhos desenvolvidos dentro daquele laboratório. E essa inserção tem sido? Tem sido satisfatória, nossos alunos têm voltado com uma experiência boa e têm adquirido contatos lá fora, acadêmicos, para que possam depois, futuramente, desenvolver. Já tem alunos nossos, que já se formaram e já vão, estão indo para o exterior para poder fazer seus projetos de mestrado e doutorado. doutorado, isso é interessante. Outro aspecto que a gente já está falando dessa questão da educação é o fato da educação à distância. Como é que o senhor vê a importância numa região como a nossa, a Amazônia, onde as distâncias são muito grandes, nem sempre é possível a presença, vamos dizer, um estudo presencial em algumas situações. Como é que o senhor vê a importância e como é que tem se desenvolvido essa educação à distância na nossa realidade e no caso da instituição da UEPA? Só para você ter uma ideia, a UEPA está em 15 campos do interior, mas indiretamente, direto ou indiretamente, nós estamos em cerca de 53 municípios desse estado. porque nós temos programas como, por exemplo, a UAB e o próprio PAFOR e o PTP, que está até encerrando agora, que oferecem turmas específicas de determinados cursos como pedagogia, matemática, o curso da área de saúde educacional em determinados municípios onde você não tem o campo. A EAD, o ensino à distância, ele é fundamental e de importância estratégica para a nossa universidade e para a nossa região. Porque, através dessa EAD, a própria legislação, ela já define que em alguns, cerca de 25%, 20 a 25% do currículo de um determinado curso oferecido lá no interior pode ser oferecido da forma de educação à distância. Isso corresponderia ao quê? A uma, quando você lida, por exemplo, com a falta de pessoal, a falta de professores qualificados para poder você ofertar para todos os cursos do interior, a EAD pode ser uma saída, inclusive, para poder ofertar aulas dadas por professores qualificados ofertadas lá, por exemplo, em Conceição do Araguaia ou em Santarém. Quais são as principais dificuldades, por exemplo, desse ensino à distância na nossa região? Infraestrutura, por exemplo, de transmissão de sinal. Nós estamos dentro de uma região, por exemplo, de uma região tropical e que você tem não só questões climáticas e de fenômenos naturais que muitas das vezes interferem na transmissão desse sinal, como também em todas as regiões do nosso estado nós temos a possibilidade de implantar, porque a internet ainda é muito lenta, entendeu? Principalmente nas regiões mais longínquas, né? A internet é muito lenta e isso emperra um pouco você oferecer e nem todos os municípios vocês têm uma infraestrutura que possibilita a implantação de turmas sob a forma de ensino à distância. Então, isso... São características, peculiaridades, né? Peculiaridades da nossa região que, às vezes, interferem nessa evolução. Bastante interferem, bastante, né? Na internet, não é? Isso. na evolução desse ensino à distância, né? Sim. Mas nós temos o ensino à distância como algo que é estratégico para a nossa universidade, principalmente numa universidade multicâmpico como a nossa e nós vamos investir pesadamente no ensino à distância nos próximos quatro anos porque nós sabemos que é uma das formas de você oferecer ensino de qualidade, né? Certo. Mas muita gente também coloca esse... Vamos dizer, esse desafio de ensino com qualidade à distância. Tem acontecido isso? Você, como eu falei, como eu lhe falei anteriormente, o que a gente tem que pensar? Da seguinte forma, não que você vai oferecer todos os cursos, por exemplo, na interiorização como forma de EAD, não é isso? Certo. mas uma parte desses cursos, por exemplo, 20%, sob a forma de EAD. Certo. Em alguns casos específicos em que você queira oferecer, por exemplo, um curso de capacitação de extensão, a EAD, a ensino à distância, ela é uma ferramenta fundamental. Fundamental para chegar. Cursos de especialização em que você precisa formar turmas específicas para determinadas, determinados profissionais com determinado perfil em algumas regiões do Estado que necessitam. Certo. Nós vamos dar mais uma pequena parada e no próximo bloco a gente continua a conversar sobre isso e também, assim, o modo, como é que a gente pode dizer, assim, do ingresso no ensino superior, como é que o senhor faz essa avaliação e também o trabalho da UEPA nesses 20 anos, que a UEPA, o professor me dizia aqui, 20 anos que começou a funcionar. Então, também está de aniversário esse ano, comemorou agora em maio. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para conversar, continuar conversando com o professor Juarez Quaresma. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre o ensino superior, né? E o nosso convidado é o reitor da UEPA, da Universidade do Estado do Pará, o professor Juarez Quaresma. Vamos falar um pouquinho, professor, da questão dos ingressos, a forma de ingresso do ensino superior hoje, né? A gente sabe que essas formas de processo seletivo, seriado, que tem acontecido, como é que o senhor avalia esse tipo de ingresso de ingresso na universidade hoje, para a qualidade do ensino, para, vamos dizer, democratização também do ensino, como é que o senhor analisa hoje esse ingresso que acontece nas universidades do país? É, você tem diversos aspectos que você tem que analisar aí, né? Desde o processo seletivo seriado, que eu acho que até um certo ponto facilita, né? Para essa avaliação contínua para o aluno e talvez selecione melhor o nosso aluno para ocupar uma vaga na universidade. Na medida em que você vai fazendo essas avaliações de acordo com o processo evolutivo, né? De acúmulo de conhecimento. O Enem, né? Que tem sido adotado, vai ser adotado agora pela Universidade Federal do Pará, né? Que insere aí a Universidade Federal do Pará já entre outras universidades, né? Em todo esse conjunto de universidades que já adota o Enem para o ingresso. Vale lembrar que essa metodologia de ingresso voltada para uma política pública para as federais era, na verdade, tem incentivado essas universidades a adotar o Enem como forma de ingresso que não tem acontecido muito para as universidades estaduais e municipais. Seria um próximo passo. É, seria um próximo passo de uma articulação com o governo federal para que nós possamos também ter ser tratados da mesma forma quanto as universidades federais são tratadas. E a questão, por exemplo, que é muito discutida que seria a questão das cotas, né? Exatamente. Hoje na Universidade do Estado do Pará nós temos mais de 50% dos nossos alunos são oriundos de escola pública. Então, mais da metade dos nossos alunos são oriundos de escola pública. E, quando se fala em cota, nós devemos partir para uma grande discussão não só com a comunidade acadêmica como também com os próprios membros do consumo do conselho universitário e com o próprio Estado, né? A que ponto isso poderia, na verdade, impactar e facilitar a entrada de determinados segmentos da sociedade nas universidades? Nós temos, por exemplo, só a título de exemplo, a nossa educação indígena, ela foi avaliada recentemente como uma das melhores educações indígenas do país. nós temos a educação, os cursos interculturais, nós temos aí cursos de graduação para determinadas tribos, ou, vamos dizer, etnias indígenas que têm sido bem avaliadas, inclusive, pelo governo federal. Então, de um certo ponto, mesmo nós não temos tendo cota ainda, oficial, palitado do vestibular, nós já temos, nós já estamos desenvolvendo, talvez, um processo de inclusão social. Inclusão social. Porque eu queria saber também a sua avaliação como estudioso, como professor nessa área, que muitos levantam essa bandeira dizendo que esse sistema de cotas muitas vezes pode prejudicar o ensino, pode diminuir a qualificação profissional, ou mesmo tipo de programas como o Enem, como o senhor avalia essa questão da democratização da educação que atinge mais gente em relação à qualidade da educação. Como é que o senhor vê esse paralelo? ou como é que tem sido desenvolvido? Eu não sei até que ponto isso pode realmente impactar na qualidade do nosso egresso. Sim. Na medida em que uma universidade desenvolve políticas de assistente estudantil sérias para acompanhar, de repente, os alunos que têm determinadas dificuldades, não só sociais, financeiras, mas também de inserção dentro de um determinado grupo ou em determinado curso, essas lacunas podem ser preenchidas. eu acho que uma universidade, ela pode democratizar cada vez mais o acesso ao ensino, eu acho que esse é o nosso objetivo das universidades públicas principalmente, eu acho que isso é salutar, e para aqueles alunos em que de repente você identifique que está tendo dificuldade para acompanhar, você fazer políticas de assistente estudantil que sejam efetivas para poder evitar a evasão e fazer com que esse aluno realmente inicie o curso e termine no tempo regulamentar, vamos dizer assim. E a experiência tem mostrado isso? Tem, tem mostrado isso. Nós temos hoje na UEP uma política de assistente estudantil que é relativamente recente, mas que tem contribuído muito para se evitar a evasão e para se acompanhar esses alunos. Agora, claro, essa política nossa na UEPA ela precisa ser aperfeiçoada e esse é um dos nossos das nossas metas, aperfeiçoar a política de assistente estudantil porque você não pode confundir assistente estudantil com assistencialismo. Certo, claro. Não é da bolsa, não é oferecer bolsa de estudo apenas para os estudantes, mas realmente fazer políticas de que evite a evasão e a inserção desse aluno dentro do contexto do ensino superior. A qualidade que seja cada vez mais exigida, desenvolvida. E que forme um profissional realmente de qualidade como é graça da nossa instituição. Certo. Vamos falar um pouquinho da integração academia, universidades e a população, a sociedade de modo geral. Como é que o senhor vê essa importância e como tem sido feito esses cursos, esses exemplos que o senhor deu no início do programa de interiorização de trabalhar as várias realidades locais ali, já é, quer dizer, um passo em relação... Mas eu queria que o senhor evidenciasse essa importância porque muitas vezes pode-se pensar que a universidade, a academia é uma coisa distanciada ou à parte da sociedade como um todo, enquanto que não é isso. Quer dizer, a academia deve cada vez mais contribuir para o desenvolvimento daquela sociedade onde ela está inserida. Eu queria o senhor falar sobre isso. Eu acho que esse é o grande desafio. Não deixar que a universidade torne-se uma ilha de produção de conhecimento que é afastada e completamente alheia à sociedade. A universidade, ela tem que, por fim último, a sociedade paraense, que é a que sustenta a universidade do Estado. Certo. Aqueles mais de 90% de indivíduos que não têm e não tiveram a oportunidade de entrar num curso superior. Certo. Então, o fim último da sociedade é justamente se integrar cada vez mais com o projeto de desenvolvimento social e com o projeto de desenvolvimento do Estado. Nesse sentido, nós temos já buscado parcerias com as diversas secretarias estaduais, com a própria SEAS, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, para poder inserir cada vez mais, por exemplo, a universidade dentro do projeto de educação desse Estado. A universidade do Estado que tem uma área da saúde forte dentro de um projeto de assistência à saúde desse Estado. Então, acho que nós podemos contribuir cada vez mais para a melhoria da qualidade dos serviços ofertados pelas diversas secretarias à população e também ofertando também serviços próprios através de nossos cursos de extensão para essa população. E essa população de sociedade tem se inserido, tem se sentido, vamos dizer, integrante desse processo? Eu acho que o próprio processo de interiorização já é um exemplo típico disso. A própria redistribuição das vagas que começou já com a administração anterior da professora Marília Brasil, já tem demonstrado essa interação com a sociedade. eu acho que nós a definição desses cursos levando em conta a vocação regional já demonstra isso. E talvez o principal reconhecimento foram os 106 mil inscritos no último vestibular. 106 mil. Não só da sociedade como também do próprio poder público. Na semana passada nós fomos homenageados na Assembleia Legislativa pelos 20 anos de existência da nossa universidade. e no último vestibular nós tivemos 106 mil inscritos um dos mais concorridos e mais procurados do país. Isso demonstra um trabalho sério que essa universidade vem desenvolvendo uma inserção cada vez mais maior com a sociedade e um reconhecimento da sociedade. Na medida que a sociedade procura mais e quer colocar nas suas mãos na mão da universidade o futuro dos seus filhos e dos seus jovens isso demonstra uma confiança maior da sociedade com o trabalho desenvolvido pela Universidade do Estado do Pará. Vamos falar um pouco já que falou da UEPA vamos falar um pouco da UEPA nesse sentido. O senhor acabou de tomar posse na universidade mas já tem toda uma experiência que trabalha na universidade já há um certo tempo bastante tempo. A universidade completa 20 anos tem 25 cursos quais são os planos para a administração atual? Quais são as exigências maiores hoje na UEPA? como é que a vamos dizer a população acadêmica da universidade tem sido trabalhada também para essas novas exigências para esses novos desenvolvimentos? Acho que talvez um dos grandes desafios que nós temos hoje na Universidade do Estado é justamente uma reformulação vamos dizer assim dos nossos processos de gestão. Hoje nós temos uma UEPA de 20 anos mas com uma estrutura da época que ela foi criada nesses 20 anos ela cresceu muito sobretudo a interiorização e essa estrutura com qual hoje ela é ela se organiza ela é ela é uma estrutura que não comporta mais toda a dimensão que a universidade hoje tem dentro do seu do seu contexto geral. Então o choque de gestão uma reorganização da gestão ela é iminente. um investimento pesado na tecnologia da informação para poder tornar os processos cada vez mais céleres. Imagine um campo lá de São Constituição do Araguaia mandando um processo para cá para poder ser decidido centralmente. Então você realmente criar uma forma de mecanismo na qual os campos do interior também se tornem unidades gestoras. Tem mais independência mais... Isso. Então uma maior inserção da nossa universidade com o setor produtivo do Estado. Nós temos que realmente investir numa universidade que possa ser voltada para um processo de desenvolvimento do setor produtivo do nosso Estado. E isso é muito importante. Uma universidade que seja inserida mais com os diversos outros órgãos do nosso Estado. Hoje nós temos uma universidade do Estado do Pará que, por exemplo, que realiza concursos para o Estado com a mesma qualidade que qualquer outra empresa de concurso ou instituição de concurso realizaria. Isso são parcerias que estão sendo desenvolvidas com o apoio da atual secretária, a secretária doutora Alice Viana, com o apoio dos outros secretários que estão demandando concursos para a nossa universidade e que também serve até um certo ponto de receita própria, uma vez que o próprio Estado repassa para a universidade os custos de realização desses concursos. Uma universidade que dialogue mais com a própria sociedade. Uma universidade que prime pela qualidade do ensino, pela infraestrutura dos laboratórios e pelo desenvolvimento da pesquisa e da inovação. Eu acho que esses são os principais desafios que nós temos aí pela frente. Então, a nossa contribuição é justamente investir numa universidade cada vez mais inserida, mais participativa de um processo de desenvolvimento social do nosso Estado. E nós temos recebido um apoio muito grande do governo do Estado para nós caminharmos nesse sentido. O próprio... Crescer e desenvolver. Crescer e desenvolver. Certo. O próprio governador que tem nos dado todo o apoio, do secretário de promoção social, doutor Alex Fiúza, da própria secretária de administração, a doutora Alice Viana, tem nos dado todo o apoio necessário para poder realmente tornar essa universidade uma universidade do Estado do Pará para o Estado do Pará. Certo. E cada vez mais se desenvolva, Cada vez mais... Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, né? Eu acho que foi muito... Tenho certeza que o nosso telespectador gostou, apreciou, justamente porque foi uma análise também da educação hoje no país e as necessidades, as exigências hoje, as prioridades que devem ser. Deixa uma palavra final que você queira dirigir ou colocar em evidência ainda em relação à importância da educação superior e ao trabalho na UEPA para o nosso telespectador. É, eu acho que a universidade hoje, ela tem um papel, um papel, como eu falei anteriormente, fundamental para essa sociedade. Nós estamos aí no início de uma gestão de quatro anos, uma gestão de quatro anos e o nosso objetivo é justamente tornar essa universidade mais próxima da população, mais próxima do Estado, mais próxima da realidade, né? Da população. Uma universidade que seja, que produza conhecimento, que possa formar cidadãos que sejam críticos, que sejam bem formados e que possam contribuir aí para a nossa população. Quantos alunos tem hoje? A universidade do Estado tem cerca de 16 mil alunos. 60% no interior do Estado. 60%? É. Olha aí. Então, nós tivemos já uma inversão e eu, sinceramente, espero que essa inversão ela continue crescendo. Nós, para chegar num patamar em que no futuro nós tenhamos 70%, 80% no interior e só 20% no interior. Tem planos mais de novos campos no interior? Por enquanto, o que nós vamos fazer é investir na estruturação desses atuais campos, na melhoria da estruturação. E aí, no futuro, dentro de um planejamento estratégico, a gente pensar, de repente, numa expansão da UEPA para outras regiões, se isso for necessário. Ok. Professor, eu gostaria de agradecer bastante a tua presença aqui e também como desenvolveu todo o nosso bate-papo aqui. Obrigado, desejo sucesso nessa empreitada nova nesses próximos quatro anos e também um crescimento cada vez maior da UEPA. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Eu espero você. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.